Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Eribe, estou aqui trazendo mais um vídeo para o canal. Eu sou acadêmico de engenharia florestal e esse projeto que eu queria apresentar para vocês foi o meu segundo projeto de iniciação científica sobre orientação do professor doutor Robson Bós de Lima, cujo tem uma modelagem volumétrica para floresta de transição serrada terra firme no estado Amapá. Bom, o Brasil possui a maior área de serrada do mundo de clima tropical, onde essa área faz fronteira com a floresta Amazônica e a Mata Atlântica. A vegetação do serrado se caracteriza por apresentar grandes variedades quanto a sua fitofisionomia, como por exemplo o serradão, que ele apresenta tanto áreas do serrado, propriamente dito aquelas áreas mais brandas, mais grandes, com poucas flores, com poucas árvores, perdão, e poucos arbustos e também apresenta nele áreas de mato, ou seja, o serrado não é só aquelas áreas limpas com poucas árvores que a gente conhece. E dependente se for, se você estiver trabalhando com o serrado, terra firme, varja, se você determinar que a madeira ela vai ser o principal produto a ser explorado, você pode a partir daí determinar a capacidade florestal daquela área, através da medida de volume de madeira naquela região. E como obter esse volume de madeira? Uma das formas é a utilização de modelos estatísticos, onde parte deles permite uma determinada tomada de decisão sobre níveis de gestão florestal. se utiliza também para o cálculo de volume individual o fator de forma, tanto para regiões como para espécies em todas as tipologias florestais da Amazônia. E quantificar o volume por meio de equações ele se torna um ponto fundamental onde a partir daí nós podemos obter, determinar, traçar uma linha de raciocínio sobre o que nós pretendemos fazer com aquela região. Por exemplo, nós podemos obter informações sobre estoque, informações sobre volume portora de madeira, o quanto de madeira nós podemos retirar daquela região e assim sucessivamente. Com isso, o objetivo deste trabalho foi desenvolver uma equação volumétrica para uma floresta de transição com influência no cerrado localizada no Amapá e ajustar modelos volumétricos de simples e dupla entrada, lineares e não lineares e testar a eficiência da melhor equação desenvolvida para o local por meio de diferença volumétrica e comparar também com o fator de forma local e o fator de forma 07. como eu mencionei, o trabalho foi realizado no Amapá, mais precisamente na floresta do Amapá, em uma área de transição. Os dados para análise deste trabalho foram provenientes de árvores caídas de forma natural e o inventário nessa região foi adotado para esse inventário um método de conglomerados. Ou seja, foram lançados 30 conglomerados, 30 unidades amostrais. Mas por que isso? Por ser uma área muito grande, diversas árvores, diversas espécies e muito ampla, é praticamente impossível medir todas as árvores dessa região. Com isso foi lançado as unidades amostrais, que elas vão ser amostra para determinar um todo. Elas vão determinar um todo. E essas amostras, essas unidades amostrais, elas são determinadas de forma aleatória. Na área de transição do cerrado foram determinadas três unidades amostrais, onde nessas três unidades amostrais, desses três conglomerados, nós obtivemos um total de 181 árvores caídas de forma natural, com uma circunferência maior que 5 cm. Bom, o primeiro modelo que nós temos é o modelo de Smiley & Hohenold, onde a gente obteve um volume comercial. como funciona esse modelo? Vou fazer um desenho para vocês aqui. Nós temos uma árvore caída. Vamos supor que de 10 metros. Essa árvore tem 10 metros. A gente mede a circunferência dela nas pontas. e nós vamos dividir ela em 10 sessões iguais. Se fosse 20 metros, iam ser 10 sessões de 2 metros. Como são 10 metros, a gente divide ela em 10 sessões de 1 metro e vai tirar a circunferência de cada uma delas, jogando na equação e obtendo assim o volume comercial da Toro. Beleza? A partir daí, nós testamos os modelos volumétricos, como eu mencionei anteriormente no objetivo. Dois modelos volumétricos de simples entrada, porque simples entrada são os modelos de Hohenold e de Rocha, onde simples entrada, onde eles utilizam apenas uma variável preditora, ou seja, só uma variável para obtenção do volume, que nesse caso seria só o DAP, e dois modelos de dupla entrada, o modelo de Spur e Schumann-Kihau, onde eles utilizam as variáveis DAP em altura na sua estrutura para obtenção de volume. A partir daí, de se obter os resultados através dessas equações estatísticas, nós comparamos elas através de critérios estatísticos. O primeiro que eu apresento para vocês é o critério de informação de Akaik, onde após os resultados, comparando os modelos sobre aqueles dados testados, o modelo que apresentar o menor valor, ele é o modelo que melhor se ajusta aos dados. Já é diferente com relação ao coeficiente de determinação, onde quanto mais próximo de 1 ou quanto mais próximo dos 100%, melhor o modelo se ajusta aos dados. E aqui nós temos dois critérios de erro, o erro médio da estimativa e o bias. O erro médio da estimativa, como são critérios de erro, quanto menor o erro, melhor. E o bias, ele vem mostrar para a gente a questão de superestimar e superestimar os dados daquela região. Ou seja, nós não queremos dizer se tem mais volume do que há realmente naquela região ou se tem menos, superestimar e superestimar. Nós queremos chegar ao mais próximo possível. Ou seja, quanto menor o erro, melhor é o ajuste do modelo. Bom, eu mencionei para vocês o fator de forma. O fator de forma é um método mais simples utilizado na estimativa de volume. Como ele funciona? Ele vai ser a razão entre o volume mensurado de uma árvore em campo, por exemplo, a árvore de 10 metros, o tronco de 10 metros. A gente vai obter um volume dela. A partir daí, nós vamos calcular o volume de um sólido geométrico, onde ele possui o diâmetro, circunferência, e a altura igual a da árvore que nós medimos em campo. No caso, esse sólido geométrico, que é o que mais se assemelha aos troncos de árvores, é um cilindro. A partir disso, nós vamos fazer a razão e obter um volume estimado. Bom, os resultados... Primeiramente, aqui nos resultados, nós temos um diagrama de correlação. Abre um parêntese para vocês aí. Esses asterísticos aqui, eles vão mostrar para a gente a significância das variáveis preditoras para obedeção do volume. Ou seja, nós podemos observar que todas as variáveis, tanto o diâmetro como a altura, eles são altamente significativos para a obtenção de volume. Dando um spoiler para você. Diâmetro e altura. Quando se utiliza o diâmetro e altura, a obtenção de volume, a significância dele é maior. Ou seja, os modelos que apresentarem em sua estrutura, as variáveis diâmetro e altura, eles melhor ajustam os dados. Aqui nós temos uma tabela de estimativas dos parâmetros, onde nós temos os valores dos parâmetros de cada modelo. E os critérios de informação, os critérios de comparação que eu mencionei anteriormente. Nós podemos observar que os modelos que apresentam menor valor de acaíque, como eu disse, são os modelos que melhor se ajustam. Que apresentam em sua estrutura, a diâmetro e a altura, que são os modelos de dupla entrada. E isso segue em todos os critérios. Questão de erro. Erro médio e o padrão da estimativa. Novamente. Os menores resultados, em comparação com os de simples entrada, onde se utiliza apenas a variável DAP. Coeficiente de determinação. Quanto mais próximo de um, melhor. Aqui. Novamente. Os modelos de expulso e maquiagem. Os modelos de dupla entrada. E o bias, que são critérios de erro, que vai minimizar tanto a subestimação quanto a superestimação de volume. Modelos de dupla entrada apresentam os menores resultados, os menores valores. Atendem para isso. Aqui nós temos um gráfico de comparação dos quatro modelos. Do volume com relação ao diâmetro. Nós podemos observar que aqui, até mais ou menos 50, 60 centímetros. Os quatro modelos, eles seguem lineares. E a partir daí, conforme vai aumentando a circunferência das árvores, eles vão se dispersando no gráfico. No entanto, os modelos de expulso e maquiagem novamente, eles mais tentam linearizar essa dispersão do gráfico. E aqui ao lado, nós temos um gráfico de boxplot para o fator de forma. Onde nós podemos observar que a maior frequência está entre 0,8 e 0,9. Justamente o valor obtido para o fator de forma do local, daquela região, daquela vegetação, que foi de 0,84. Comprovando que a maior frequência está realmente ali. Aqui em cima, nós temos um boxplot das três unidades amostrais. Como eu mencionei anteriormente, foram três de forma aleatória sorteados nessa área de transição. Onde nós podemos observar que a média delas está realmente entre 0,8 e 0,9. Comprovando o nosso gráfico. Nota que o menor valor foi da unidade amostral 21. Onde com 80 árvores, ele teve um fator de 0,83. Mas na nossa média ficou 0,84. Aqui nós temos um gráfico de comparação dos modelos com as equações genéricas. O fator de forma. Onde aqui, o fator de forma local que foi que nós observamos, que nós encontramos. O fator de forma 0,55, ele é o fator de forma empregado nos planos de manejo florestais no Amapá. E o de 0,7, ele é recomendado para a Amazônia. Nós podemos observar aqui o erro. Novamente, os menores erros apresentados são os modelos de expulso maquial, os modelos de dupla entrada e o fator de forma da Amazônia. Eles se apresentam semelhantes. E isso segue nas demais variáveis. Coeficiente de variação também muito próximo. Atenta para isso. Aqui nós temos um gráfico de erro, de baias. Onde, com relação ao diâmetro, onde nós podemos observar modelos de ruxo. Entre 60 e 70% é o valor de erro dele. Vamos atentar para o fator de forma local, que foi o que nós encontramos, 0,84. Até mais ou menos aqui, 40 cm de diâmetro, ele consegue minimizar ao máximo os erros. Mas a partir daí, o seu viés, ou seja, a sua medida de erro, ele vai oscilando muito. Conforme vai aumentando o diâmetro, vai aumentando a sua medida de erro. Então, vamos atentar para o modelo de expulso maquial. Os modelos de expulso maquial, de amarelo e vermelho. Eles estão mais lineares, mais regularizados no gráfico com relação ao diâmetro. Ou seja, conforme vai aumentando o diâmetro, diminuindo o diâmetro, eles vão se mantendo mais lineares ao erro, ou seja, ao viés. O seu viés mantém sempre uma média significativa. Com isso, nós concluímos, então, que estimativas precisas de volume para a floresta de transição de cerrado, elas podem ser obtidas através da equação de Schumacher-Hall. Como nós observamos, foi a equação que melhor se ajustou aos dados em todos os critérios. Seguida, logicamente, da equação de Spur, que se apresentou muito semelhante. E estimativas com intervalos de confiança válidos podem ser obtidas usando apenas uma equação genérica. Como, por exemplo, o... Tendo um intervalo de confiança válido, podemos utilizar os fatores de fórmula 0.7. E o que nós obtivemos, perdão, no nosso estudo. Aqui estão algumas das referências utilizadas no trabalho. Todas essas equações, todos esses dados, eles foram rodados através do software. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado por estarem até aqui. Dá uma força no canal. Se inscreve se não for inscrito. Deixa o like. Tamo junto, é nóis, galera. Tchau. Tchau.